Chego direito ao balcão, gostaram do meu jeitão E sem querer me gabar Eu vi um olhar comprido, veio arrastando o vestido E me tirou pra bailar Como sou bem educado, saí batendo, marcado, apertando Que dava pena Sentindo dela o calor, sou bonito e dançador Faço as graças da morena Como é que é? Eu danço a morena dança Lá fora o vento balança As franjas do faxinar Aonde esconde a canha Na campanha Graxa é banha Leite azedo é mingau Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa flor de especial Onde é o batizado do amigo Jacques Beltrán na família Quinto Manancial Jaques velho, como é que tu tá te sentindo nesse grupo meu amigo velho? Rapaz do céu, isso aí é um prazer imenso Prazer imenso tocar com os agorizados aqui que a gente conhece desde criança, incentivou eles E tu né meu irmão? Desde quando a gente se conhece e mais faltava essa parceria nossa né? Mas tu começou aqui no Quinto Manancial, nunca tocasse antes na tua vida? Rapaz do céu, eu comecei lá com os Beltrán lá na década de 80 eu acho por aí, 80 nos quebrados Isso tem história pra um programa que nós vamos fazer depois Tua história com os Beltrán Eu quero saber outra coisa, Jacques Como é que tá a agenda do Quinto Manancial meu amigo? Rapaz, olha tia, a agenda do Quinto Manancial já começa estourada agora dia 10 de dezembro Próximo final de semana Lá na sede do Apito de Ouro A sede do Apito de Ouro O Baileco descontrolado, rapaz Isso aí vai incendiar lá Que beleza Jacques Beltrán, Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo Gabriel Graff, Maninho Soares, Diego Bob, Dariel Lopes, Marco Catraca e Mindu Soares Uma banda bacanuda pra vocês O Grupo Quinto Manancial fazendo a festa com vocês até as 7 horas da manhã E o povo quer saber o seguinte, Jacques O que que vai rolar de música lá? Faz uma pra nós aí Olha meu irmão Vamos ver então, Gaiteiro E vai ser mais ou menos esse jeito o bailezinho, tu vem largado Mandei fazer um alambrado bem ligeiro Com um garoto de estancito, meu amigo Disse pra ele, tenho pressa, companheiro Quero do sistema antigo Numa semana fica pronto, eu já lhe digo Ruki, ruki tá furado, suqui, suqui tá socado Jigui, jigui tá tirado Oiga, cerveço bonito, já tá pronto O patrãozinho teu bolo entrega o alambrado Ruki, ruki tá furado, suqui, suqui tá socado Jigui, jigui tá tirado Oiga, cerveço bonito, já tá pronto O patrãozinho teu bolo entrega o alambrado Bueno moçada, é dia 10 de dezembro Lá na sede do Apito de Ouro O Baileco Descontrolado Venham fazer a festa com a gente Um baita abraço Lá na sede do Apito de Ouro